O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais publicou os editais para a realização de concurso público para preenchimento de vagas na corporação. São ofertadas 329 vagas no total, sendo 291 vagas para a formação de soldados, 12 vagas para a formação de soldados especialistas, 21 vagas para oficiais e 5 vagas para oficiais na área da saúde. A remuneração varia de 5 a até 11 mil reais. As inscrições serão entre 22 de julho e 23 de agosto e devem ser feitas no site da Banca Organizadora, a IDCAM, Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional. A taxa de inscrição é de 101 reais para soldados e de 220 reais para oficiais. As provas serão aplicadas no dia 29 de setembro de 2024. Além disso, o concurso Bombeiros MG também será marcado pelo pioneirismo na corporação. Pela primeira vez será feito um certame de ampla concorrência entre homens e mulheres. Contudo, as provas físicas permanecem com tabelas diferenciadas para homens e mulheres.